Segundo alguns moradores mais antigos, a origem do bairro Olaria teria se dado exatamente nesta região onde hoje está instalado o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Segundo eles, a Olaria que existia aqui e que deu origem mais tarde ao nome do bairro ocupava toda uma área em torno de onde hoje está o batalhão. Obrigado por assistir.